Professores, servidores de outras áreas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Pato Branco e integrantes da Academia de Artes e Letras do município participaram da palestra da advogada Clessi D'Artora. Foi uma promoção do programa de pós-graduação da Universidade e do Sindicato dos Docentes. Clessi, especialista em Previdência, participou recentemente de audiência pública no Senado Federal em Brasília sobre a reforma da Previdência. Disse que o aspecto nefasto desta reforma é que trata apenas de cortar gastos, limitando direitos e não tem nada sobre a arrecadação. Se o país cobrasse o que as empresas devem, a reforma como está sendo feita não seria necessária. Nós temos hoje, primeiro, quanto nós temos de crédito a receber se nós cobrarmos as pessoas que estão devendo para o Brasil. Nós temos, assim, de crédito não tributário, tributário, mas não previdenciário, 1,27 trilhões. De crédito tributário, nós temos quase 500 milhões. O que é isso? O que representa isso? Isso representa um valor expressivo em relação a quanto nós queremos deixar de gastar em 10 anos na Previdência Social, que é 1 trilhão. Então, se o Brasil somente fosse cobrar as pessoas em que estão devendo para ele, seria suficiente e não precisaria nem fazer mais a reforma como está sendo feita. A segunda votação no Senado está prevista para o dia 22 de outubro. Agora nós temos inúmeras emendas que vêm para alterar alguns textos e também trazendo mudanças do que está já aprovado. Essas emendas poderão ser acolhidas ou não. Daí nós temos mais duas votações, né? Essa primeira que é para ser dia 22 e depois mais uma votação. Tudo o que for alterado, que veio da Câmara, vai ter que retornar para a Câmara. E o que não foi alterado, não. Já vai, então, para a promulgação.